Oi pessoal! Oi meninas! Oi meninos! No vídeo de hoje a gente tá aqui com as nossas bonecas favoritas Layla! Lara! E a Elos veio aqui nesse livro aqui lindo, maravilhoso que eu amo. A Jatinha, toda noite a gente lê. E olha o que a gente fez, a gente arrumou um quarto pra Elos. E elas até agora não me agradeceram. Obrigada! Valeu, valeu. Valeu Layla, valeu. E a gente vai começar o vídeo em 3, 2, 1! Iniciando. Bom, no quarto. Ai Lara, ai Lara, eu tô com tanto sono, é melhor a gente dormir. Mas e as sopas? Ah, depois a gente guarda. É. Que povo preguiçoso, né? Cês devem estar se perguntando, por que onde vocês estão? Que tal esse guarda-roupa? Que tal esse guarda-roupa? Que tal essas camas? Gente, a gente vai mostrar todas as sopinhas. A gente veio pra montar, mostrar as sopas, não veio pra gravar esses bonecas, não. Mentira. Gente, no começo do vídeo a gente começa a inventar muita coisa. Gente, sabe aquele canal que a gente começa a inventar as coisas? Gente, eu já tô espalhando. Gente, mas olha essa. Tem essa, que é a minha preferida, que é essa. Gente, a gente tá indo. A gente veio, não veio gravar o vídeo. A gente veio dizer, ai nossa, minha cara tá branca. Dá pra vocês verem? Porra! Dá pra vocês verem? Olha, branco. Não é da tela, não. É meu. Muita vida, não. Muita vida.